Fala cara! Seja bem-vindo a playlist de Seeds no Terraria. Você irá ver a Seed hoje do Fúria das Estrelas. Se você também deseja ver a Seed de algum outro item aqui do Terraria, clique na playlist no canto direito superior da tela e veja se o seu item que você deseja já está lá. Se não estiver, deixe aí nos comentários qual item ou acessório você desejaria ver na playlist de Seeds no Terraria. A Fúria das Estrelas trata-se de uma espada na qual tem o seguinte dano, caindo uma estrelinha do céu, além de bater com a espada. Essa é uma arma muito importante para você construir a Zenith, que é a melhor arma do jogo. Se você não sabe construir a Zenith, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo ensinando você como você é capaz de construir a Zenith. Para criar a Seed, crie um novo mapa, escolha um nome e clique aqui em Seed e digite 2.4.1.1781008229. Clique em Enviar. Seu mapa deverá ser médio e de corrupção. A dificuldade você escolhe a que você desejar e clique em Criar. Ao iniciar o mundo, vá para a esquerda até você terminar a corrupção. Terminando a corrupção, você vai voltar aqui para a corrupção e contar os buracos. Um buraco, aqui está o segundo buraco e aqui está o terceiro buraco. Você vai ir um pouquinho mais à esquerda, bem perto aqui dessa aguinha que tem aqui. Vai estar localizada aproximadamente a 2520 a oeste e 386 na superfície. Se você não sabe ver essas informações, elas são vistas através da Teleconcha, que é um item informacional muito importante do Terraria que vai te mostrar todas as informações do jogo. Se você não sabe fazê-lo, eu também vou deixar aqui no canto direito superior da tela para você acessar e fazer. A partir daqui você deve subir para o céu. Aí você encontrará a Ilha Flutuante. Dentro da Ilha Flutuante, basta entrar aqui no baúzinho, abrir ele e vai estar a Fúria das Estrelas. Se você gostou desse vídeo, eu ou ele te ajudou em alguma coisa, lembre-se de deixar o valeu. Os seus comentários aparecerem nos primeiros comentários e ter uma cor diferente. Lembre-se, ativa o sininho do MIMACI... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto